Não pode parar, continuando com os combates nesta noite, aqui em Itaxias do Sul, é a décima Copa Fight Center, agradecendo a presença de todos, o público que está dando um espetáculo, os atletas, sexta luta, o atleta, corner vermelho, atleta campeão da noite das batalhas, campeão do Carlos Combat, campeão do primeiro Machine Fight da cidade de Parambi, Academia Ato Livre, o atleta ao seu aumento! Determinação, ele luta pelas ruas da sua nação, quando sobra do Machine, ele domina! Errado que acerta o Sobate da noite, Kickboxing! Última luta de Carlos Rodgers, do Corner Azul, ele que é campeão do Dead Fight, campeão da oitava Copa, White Center, campeão do GT com o Fight, campeão do Mega Fight, Edipento Gonçalves! Academia Ato Livre, Academia Ato Livre, e estamos! Este é o último combate da noite, o Big Box em K1 Bullets! Categoria 82 quilos! E crema o presente, anunciando o primeiro round! Início do primeiro round! O--"P Baptist, pouvez keinem", táTalardo Value antes skills! Aplausos do primeiro round! O markets do primeiro round! Onde, o que é? O que é? Boa noite. 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 E no primeiro round A primeira vez, a simpatia e o carisma Na décima Copa vai descender A nação do segundo round Início 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 do segundo round